Música Antes de começar o vídeo aí rapaziada, inscreva no canal dos meus parceiros ZueiroDroidBR e BPGamesBR, beleza? O link dos canais está aqui na descrição do vídeo, só lá se inscrever E se inscreva no meu canal também né rapaziada? E vamos pro vídeo aí, tamo junto Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser a semifinal da repescagem rapaziada que vai ser Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro Ô, semifinal não, vai viajando A final rapaziada, vai ser a final da repescagem Que vamos pegar o Bernardo que é o time dele, é o Borussia Dortmund Ele acabou pegando pro Arsenal do Vinicius, o Vinicius já tá na final lá em cima já E quem passar vai pegar ele na final principal E o Bernardo tem que tomar cuidado que ele vem crescendo aí no campeonato rapaziada Já jogava bem, agora tá cada vez melhor Então vamos ter que tomar muito cuidado, muito cuidado com ele E vamos tentar fazer nosso jogo Eu vou tentar implantar aquela mesma formação rapaziada Aquela formação lá que eu coloquei Você viu nos últimos vídeos né, eu coloquei contra o Bayern, contra o Arsenal também Pela semifinal da Champions É, e contra a Roma também né Vou colocar essa formação, tá dando certo aí né Bem-vindo dando certo Então eu vou usar essa formação mesmo E seja o que Deus quiser né Vamos lá, vamos tentar essa classificação aí Estão deixando nós chegar né Então vamos tentar beliscar essa liga aí né É muito complicado, muito mesmo Porque agora o Vinicius que tá lá em cima O Vinicius, ele depende do empate dele É dois jogos a final rapaziada Mas tipo assim Se o primeiro jogo for 0x0 Ou 1x1, ou 2x2 Já era, não tem mais o segundo jogo Porque o empate é dele, não posso empatar nenhuma Então é meio complicado né É meio complicado, mas vamos tentar Estão deixando nós chegar Vamos tentar se classificar aí né E vou mandar um salve aí também pro Alisson de novo O Alisson Rodrigo aí pediu de novo um salve Um salve moleque, tamo junto Vou mandar um salve também para o Vitor Mazzonetti Beleza? Salve aí mano, tamo junto Quem quiser também um salve aí Só deixar no comentário lá no Facebook Lá ou também deixar nos vídeos aqui Que eu mando um salve, beleza rapaziada? É só me deixar que eu mando tranquilo rapaziada Só vou dar uma alteração aqui na tática personalizada Vou abrir aqui Beba gosta de usar muito As laterais do campo Vamos tentar impedir essas laterais dele aí né Vamos lá, vamos lá time É... Vamos lá time, vamos lá Vamos lá buscar essa classificação aí Jogando em casa Vamos tentar fazer um resultado aqui em casa né Para tentar segurar no segundo jogo Lá vem Maxwell Tocou para Condobiar Condobiar dominou Lacazete para Matuidinho Matuidinho tentou dar um passo para Condobiar Lá vem o Borussia Tocou para Dembélé Dembélé para Griezmann Puta que lá merda velho Tomar o gol assim já no comecinho velho Primeiro ataque que eu tomei E tomei o gol do Griezmann E é complicado velho É... Agora o psicológico já vai Já vai daquele jeito né Estabilizando né velho Vamos tentar atirar Boa Pepe Vamos Maxel Ah olha que isso Sobrou ali Chutou Nossa boa defesa Léo Cruzou Tira daí Boa time Boa Sobrou ali ainda para Dembélé Dembélé foi para dentro Chutou na trave Nossa está chegando muito forte o Borussia Lá vem o Oriê Belo passa para o Rois Lá vem o Rois Calma garoto Segura isso Belo passa para o Oriê Vamos tentar para o Rois Belo tapa para o Rois Ah Tirou bem Que recuperou Ah mano Que merda cara Bola não sobra para nós também velho Lá vem o Rames Condobiar Belo tapa Lacazette Esperou Vamos tentar chutar Lacazette Chutou para fora Valeu Lacazette Lá vem Matuidi Calma Matuidi Belo passa Para Condobiar Condobiar Tem o cupom Matuidi Agora para o Rames Chutou Ah não Velho Bela defesa Do goleiro Que merda Cara Aos 40 Olha mano Belo passa Do Matuidi Hum Pesagou de esquerda É Podia dar penalti Ali em divisão Podia cair um penalti Ali né Tentar esse cruzamento Aqui Vamos Ah Ixi Sobrou para Condobiar Vamos Condobiar Ah não Velho Lá vem o Lacazette Tocou para Royce Final do primeiro tempo Royce Foi para dentro Royce Tocou para Rames Belo Pass para Matuidi Gol Gol Bela Matuidi Bela Matuidi Bela Matuidi Boa meu garoto Nossa velho Belo passe também Do Rames Matuidi de direita Velho Bela Um a um Consegui me empatar No finalzinho Do primeiro tempo Nossa Tá bom Isso aí Não podia deixar ele sair com a vantagem no primeiro tempo E acaba no finalzinho Pior que o Bema tá jogando bem melhor Tô achando que ele tá jogando bem melhor que eu Mas Conseguimos ali um golzinho ali no final do primeiro tempo E vamos para o segundo tempo aí Ele colocou o Willian no segundo tempo Vamos lá Um a um Lá vem o Grisma De novo O Willian passou Tocou Não chutou o Grisma Ai Ficou fácil para o Lena Royce Tocou Isso Calma Royce Hum Perdeu o Royce aqui Tocou no meio para o Ibrahimovic Ainda sobrou para a Dembele Lá vem a Dembele Tocou para a Grisma Grisma para o Ibrahimovic Chutou o Ibrahimovic Bela defesa Lena Condobiar Vamos Condobiar Boa Condobiar Tocou para o Matuidi Matuidi Tentou lançar para Lacazette Boa time Boa recuperação Matuidi para Rames Lá vem Rames Torrelo Passa para Lacazette Ah mano Que merda Cara Que merda Cara Lá vem Ibra Passou para o Pepe Boa Boa Meu zagueiro Isso Garoto Boa Lá vem Oriê Tocou para o Matuidi Matuidi para Oriê Iria para Condobiar Condobiar para Rois Rois girou Rois bateu Ah mano Travou na hora Velho Travou na hora Do chute Mano Olha Uma hora Velho O Matuidi para Jogar de uma saída SG Vamos time Vamos tentar levar esse resultado Lá vem agora O Borussia William Tocou para Griezmann Griezmann Tocou para Hum Puta Lá vem o Griezmann Deixa eu chutar não Ah mano Puta Que pariu Velho Nossa Que mole Que eu estou dando ali No meio da zaga Velho Estou deixando ele entrar Muito fácil No meio da zaga Fechamos bem as laterais Dele ali Mas O miolo da zaga Está foda Para ajudar Olha o espacinho errado Ai meu Deus Rois 85 Tocou Ibrahimovic Para Griezmann Griezmann Foi para dentro Boa Mano Uma puxadinha de leve Ali né A juiz não chegou a ver Suave Acaba o jogo Bela Tá bom Tá bom Empate aí 2x2 Vamos para o segundo jogo E aqui não tem gol fora Não hein rapaziada Se terminar 1x1 2x2 Vai para os pênaltis Beleza Vai para o gol de ouro Fiz o pênalti Vai para o gol de ouro Beleza Vamos aqui Para o segundo jogo É Para cá está 2x2 2x2 É complicado Fora de casa Agora o jogo Vamos tentar surpreender Aí né Vamos lá ver o Borussia Dembélé Dembélé Foi para dentro Chutou de direita Bela defesa Leno Bela defesa Lá vem Belo Passos Condubiá Lá vem Lacazete Foi para dentro Tocado Sobrou Boa Lacazete Boa Lacazete Lá vem Borussia Ibrahimovic Boa Conseguiu Passar Ibrahimovic Chutou Para fora Boa Nossa Bela 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 Passa pra Manduidi. Puta, perdi. Ah, perdi a passada ali. Nossa, limpou bem. Lá vem. Griezmann chutou. Bela defesa, Leno. Bela defesa. Lá vem, Ramos Rodrigues. Belo, passe. Ah, mano. Vamos, Rois. Isso. Ah, perdeu a bola ali no meio. Tocou pra Griezmann. Chutou, Leno. Boa, Leno. Nossa, o Leno tá catando demais ultimamente agora, hein? Isso, calma. Vem lá, vem, Lacazette. Boa, Lacazette. Perdeu ali. Finalzinho do primeiro tempo. É, complicou. Complicou. 1x0 pra ele. Tá jogando bem melhor também, mano. Bem, mas tá jogando bem melhor que eu, velho. No primeiro jogo e até agora, esse final do primeiro tempo. Troquei ali, coloquei o Falca, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Lá vem o Ibrahimovic. Passou o Ibrahimovic. Chutou cruzado pra fora. Nossa, dei sorte agora, hein? Nossa, muita sorte. Isso, Ramos. Tocou pra Condobiar. Condobiar. Deixa o Ramos passar a Bela, Ramos. Lá vem o Ramos Rodrigues. Chutou cruzado. Sobrou pra Lacazette. Gol! Bela, Lacazette. Pegou a sobra ali. Nossa, centroavante é pra isso, né? Meteu um piquinho ali. Salvador. 1x1, 1x1. Vamos, time. Bela, Lacazette. Empata o jogo. Agora tá 3x3, rapaz. É 3x3 pra cá, geral. Tá, ó. Tá, tem Bruxa de novo. Boa, Pepe. Sobrou pro Willian. O Willian chutou pra fora. Nossa, mano. Tá chegando mais bem perigo que eu, velho. Isso, time. E acaba o jogo, rapaziada. E vamos pro famoso gol de ouro. É, 3x3 no placar geral. E vamos pra aquele famoso gol de ouro, rapaziada. Espero que eu tenha sorte de novo, né, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra esse gol de ouro. Vamos pra esse gol de ouro. É, o Nevolvismo. Isso, lá vem. Falca. Vamos cruzar. Cruzou pra Lacazette. Ah, goleiro, velho. Tá tirando, hein, goleiro. Isso. Calma, Lacazette. Bom, passo pro Royce. Corre seu povo a Lacazette. Protegeu bem, Lacazette. Vamos pra dentro, Lacazette. Passou, Lacazette. Vamos chutar, chutar cruzado. Mano, cê é louco, mano. Boa, Lacazette. Que chute cruzado, mano. Cê é louco. Um gol salvador. Meu Deus, mano. Olha que chute. Nossa, não chegamos na final da liga, rapaziada. Puta que pariu, mano. Ah, mano. Tô não acreditando. Nossa, mano. Vamos, Bemar. Bemar governado. Parabéns, mano. Cê é louco. Cê jogou demais, caralho. Fiz o gol aí porque subiaprofitar essa oportunidade, mas cê chegou bem melhor, cara. Tem mais oportunidade. Mas parabéns aí, moleque. Jogou muito. Mano, cê é louco, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Chegamos na final. E é isso aí. Deixa aquele like, compartilha o vídeo aí. Se inscreva no canal, beleza? Falou. Tomo junto.